Tomboa Tomboa O deserto mais antigo de lembranças Tomboa Terra das ferramentas Tomboa Baby, vai me recordar A minha cidade é muito linda Mamá, papá A minha cidade é muito rica Fica Mamá, papá Acorda, levanta Olha a hora é essa Acorda, levanta Olha a hora é essa José Mestria José Mestria O destino perfeito Terra do mar e deserto E do mais belo filho esperto Angola é joia do litoral A nossa beleza é natural Juntos nós estamos nessa Mamá na conta, levanta Olha a hora é essa A nossa ilha é tão linda Ai como eu tenho orgulho 95.9 é que é a nossa frequência Tomboa nesse seu peixe Mas também tem agricultura Que distribui em várias provícias Seja bem vindo ao nosso Tomboa Alegra muito acolhedor Onde tem a estátua do bote E a representa os pecadores É uma beleza natural Rodeado entre o mar e deserto Estudos todo povo especial Todas as vezes que eu ando Na rua do nosso Tomboa Até mesmo o próprio mercado Com as maravilhas da minha banda Que vou mencionar nesse canto São vários pontos, vários cantos O brilho do nosso mar E o grande fenômeno do arco Seja bem vindo ao nosso Tomboa Na pica das obras A minha cidade é muito linda Mamá, papá A minha cidade é muito rica Mamá, papá Acorda, levanta Olha a hora é essa Acorda, levanta Olha a hora é essa Cidade de Porto Alexandre Tomboa, papá Não é só teu, meu Tomboa de todos nós Lavradores, pescadores, professores Tomboa, Tomboa, Tomboa Esta cidade que eu queria Yeah Esta cidade de alegria Yeah Esta cidade Esta cidade Esta cidade de alegria Feliz e o município é que tem o Tomboa no peito E neste leito E neste leito limpemos porque aqui vive gente Temos o Tomboa no coração Vivamos em amor e nesse barcão Juntos Vamos dar as mãos Música A mensagem Mamá, papá, a minha cidade é muito rica Mamá, papá, acorda levantar, olha a hora é essa Acorda levantar, olha a hora é essa Juntos lutamos para o progresso do nosso município Vem a festejar, hoje é o dia do nosso município E nela vive 60% da população, na sua maioria, sendo pescador Eu sou o mar, eu sou o deserto, eu sou o turismo, eu sou a banda Toma não é só com banda não, venha visitar a parceria Quem disse que na banda não cuia, não sabe o que é que nos cuia Mamá, levanta, o Toma precisa de você Papá, levanta, o Toma precisa de você Cidade pequena e formosa, sem falar que é muito rica Banhada por vasto oceano, sem falar de uma fauna rica Acatemos de tudo um pouco, venha desfrutar o parque do Iona Coroca também está na zona, é só alegria assim que funciona Cabe que é a cidade muito linda Mamá, papá A minha cidade muito rica Rica, rica, rica Mamá, papá Acorda, levanta Olha a hora é essa 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 Olha a hora é essa Acorda, levanta Olha a hora é essa Acorda, levanta A minha cidade muito mais Uma época é a vida Amora é a forma Algumas discos Algun problemas Felicidades Amor Eu Não Obrigado.